Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio de Analogos. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje eu queria iniciar mostrando a propaganda da Mariana. Mariana, gostei muito, ficou muito bacana, muito obrigada de você ter enviado. Eu aguardo as outras, ok? Então a Mariana colocou, não fique estressado, faça suas aulas com mais estilo. E aí ela fez propaganda aí no notebook, não é isso? E de um também de um computador, não é verdade? Mariana, ficou muito bacana, você colocou aí oferta, nós estamos precisando mesmo dessas ofertas aí, principalmente desse notebook aí, 950, porque aumentou demais o preço do notebook com essas aulas remotas, todo mundo trabalhando em casa, né? Mas eu gostei bastante, parabéns e obrigada por ter enviado, ok? Quem não enviou ainda? Eu estou no aguardo, bom? Vamos para a página agora, 170 do livro Produção de Texto, tá? Capítulo 1, a Exposição Oral. Essa aula de hoje é muito importante porque nós vamos falar sobre a Exposição Oral e vocês vão apresentar, não é verdade, a literarte. Então, eu vou falar um pouco de como vocês vão apresentar de acordo aqui com essa aula. Acredito que, e espero que essa aula vá antes da literarte, né? Da literarte acontecer. Porque o livro de vocês traz isso e nós vamos fazer a atividade do livro, realmente nós iremos fazer essa atividade, só que nós vamos fazer através da literarte, que é a exposição oral. Então, vamos ver primeiro o que é a exposição oral. O gênero em foco. Em algumas situações da vida profissional, acadêmica ou social, pode surgir a necessidade de uma pessoa ou um grupo de pessoas falar para um público sobre determinado assunto. Nessas situações, essas pessoas realizam uma palestra, uma exposição oral ou um seminário. Então, o que vocês vão fazer no dia da literarte é isso aqui, ó, uma exposição oral. Como assim? Lembra que eu pedi a vocês que fizessem uma pesquisa sobre o seu tema e produzissem alguma coisa através daquele tema, que poderia ser, exemplo, um painel com fotos, uma máquina, por exemplo, quem vai fazer relacionado a isso? Uma máquina fotográfica feita de papelão. E essa exposição oral vai ser o quê? Você vai falar um pouquinho do seu trabalho, você vai apresentar um pouquinho do seu trabalho. Exemplo, se o seu tema for foto colorida, quando que surgiu a foto colorida? Entendeu? Você vai falar, a foto colorida surgiu em tal ano, em tal lugar, e vai falar o que você colocou ali no seu painel. Eu fiz um painel a respeito dessas fotos, das primeiras fotos coloridas. Você pode imprimir, né? Eu falei com vocês, não precisa... Se você tiver em casa, ótimo. Se você não tiver, você pode imprimir. Então, você vai ter a liberdade de usar a sua criatividade no seu tema, tá? Seja qual for o seu tema, você vai ter a liberdade de fazer essa exposição. Tanto a exposição oral, quanto a exposição do seu trabalho, né? O que você fez em relação ao seu tema. A parte escrita, lógico, eu vou corrigir. E vocês vão falar um pouco do seu tema. Então, isso que é a exposição oral. E é isso que vocês vão fazer no dia da Literarte. Vai ser virtual, né? Nós vamos estar no Google Meet. E à medida que eu vou passar no PowerPoint da sua exposição, você vai falar. Como você vai estar em casa, é como eu falei com vocês. Vocês vão poder escrever no papel os principais momentos ali da sua fala, os principais fatos ali do seu tema. E caso você esqueça, você vai estar ali com o papel olhando, tá? Então, não vai ser nada complicado. Vocês podem ter certeza disso. Mas, não deixe de ser o quê? Uma exposição oral. Uma apresentação oral do trabalho de vocês. Sobre o trabalho de vocês. Então, olha aqui, ó. Observe as imagens a seguir, nas quais são mostradas as pessoas que falam para uma plateia. Dando uma palestra ou fazendo uma exposição oral. Então, é mais ou menos isso. Aqui, parece ser o quê? Um seminário, não é isso? Parece que ela está apresentando. Olha atrás as escritas. Parece que ela está apresentando alguma coisa. Aqui, nós já temos uma palestra. Reparem que parece o quê? Uma palestra. Porque está, a diferença daqui, um lugar pequeno, com poucas pessoas, aqui já são muitas pessoas, uma plateia praticamente. Vendo? Então, uma palestra. Aqui também, ele está fazendo uma exposição oral, parece até de trabalho. Não é verdade? Então, as fotos que traz aí o livro de vocês, mostra cada situação que foi falada anteriormente. Nenhuma palestra, um seminário, uma exposição oral. Todas não deixam de ser uma exposição oral, porque todos falam, não é verdade? Então, olha como que fica a apresentação de uma exposição oral. Tem a abertura. No caso da literatura, eu que irei fazer a abertura. Porque eu irei falar qual foi o tema do nosso trabalho, quais as turmas que vão apresentar, como serão as apresentações. Vendo? O desenvolvimento, praticamente, é vocês que vão falar, porque cada um vai falar o seu tema. Não precisa ser muito grande essa fala. Por quê? Porque são 14 alunos, então cada um vai falar um pouquinho, não é verdade? Essa recapitalização aqui, essa síntese, praticamente eu também que vou falar no final. Porque eu que vou fazer o quê? A conclusão, o encerramento. Então, na verdade, vocês vão usar o quê? Esse desenvolvimento aqui, que vai ser o quê? A fala de vocês em relação ao que vocês fizeram. Então, vocês falando esse desenvolvimento, cada um falando o seu tema, eu primeiro abro a exposição falando que o nosso tema é sobre a evolução da fotografia, que eu fiquei com as turmas do sexto e do sétimo anos, né? Dos anos finais aí da escola, que cada aluno fez um tema e que cada aluno vai apresentar esse tema para os convidados. Não é isso? Então, quando você iniciar, você vai dizer, Boa tarde, porque provavelmente vai ser a tarde, a nossa apresentação. Boa tarde, meu nome, por exemplo, Lawane, vai começar a falar sobre a evolução da fotografia? Boa tarde, meu nome é Lawane, sou aluna do sexto ano e o meu tema foi evolução da fotografia. Então, como se deu a evolução da fotografia? Aconteceu, aí, por exemplo, ah, Lawane, pode falar. Antigamente, as pessoas não registravam os fatos cotidianos através de fotos, porque não existia fotografia. Então, como que era feito esse registro? Esse registro era feito através de imagens que eram desenhos, as pessoas desenhavam, pintavam um retrato. Tanto que, antigamente, bem antigamente, quando vocês estudaram lá na história, né? Com a chegada dos portugueses ao Brasil, existiam os quadros que eram pintados e não eram fotografias. Então, o retrato das pessoas era o quê? O retrato era pintado, não era fotografado, porque não existia fotografia. Com o passar dos séculos, então, o que aconteceu? Começaram a existir as primeiras fotografias, que eram feitas em caixas de madeira, com papel sintetizado quimicamente, nem era igual hoje em dia, não. Bem diferente, não ficava tão perfeito como hoje as imagens. Então, a Lawane, como ela vai falar da evolução da fotografia, ela pode colocar alguns retratos pintados e outros com início dessas fotografias, que eram em preto e branco no início, né? Ela pode colocar pintado, depois preto e branco, depois colorido, para nós vermos o quê? A evolução da fotografia, que é o caso dela. Ah, o meu é sobre, por exemplo, sobre a foto digital. A foto digital já está lá na frente, tá vendo? Então, você vai falar quando surgiu a foto digital, em que ano, em que século, quais as primeiras máquinas fotográficas digitais. Você pode colocar fotos dessas máquinas e depois colocar fotos também dessas imagens digitais, como que eram, como que foram as primeiras, como é hoje em dia. Então, é sobre isso que vocês vão falar e vão apresentar no dia, né? E essa recapitulação aqui, essa síntese eu vou fazer, porque no final de todas as apresentações do sexto e do sétimo, né? Eu vou voltar e vou falar. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido algo sobre a evolução da fotografia, né? Vai ser bem bacana. E aí, encerro. Gostaria de agradecer a presença de todos, mesmo que virtualmente. Boa tarde. Não, só isso. Se alguém fizer alguma pergunta diretamente pra você, como você vai estar com o seu papel ali escrito, se você não souber responder, você pode dar uma olhada, né? E eu acredito que não vai ser nada muito, assim, vai ser uma coisa rápida, não vai ser extenso. E acredito que as pessoas também não vão ficar fazendo perguntas difíceis só pra, né, digamos assim, fazer com que você fique envergonhado. E também eu estarei presente, tá? Na hora de falar em público, de que jeito a gente fala? Então, nós tentamos falar de uma maneira mais formal e não a oralidade do dia a dia. Maneira mais formal é usamos verbos, pronomes, tudo de maneira o quê? Certinha, de acordo com o que nós estudamos na gramática, ok? Vocês não podem esquecer disso. Então, nós temos que evitar o quê? Na fala oral. Temos que evitar vícios de linguagens, gírias, principalmente. Temos que evitar falar de maneira, entre aspas, errado. Como assim falar errado? Se você diz pra ela ver, por exemplo, pra, não. Tentem dizer para ela, em vez de pra, em vez de tô, estou, estou apresentando, né? Tô apresentando, né? Vou apresentar, não. Vou apresentar, falar as palavras adequadamente. Usar, né? Os, as colocações pronominais corretas. Lembra que nós estudamos as colocações pronominais? Exemplo, levá-la, não levar ela, né? E todas essas, vi-ela, a-vi, tá vendo? Todas essas colocações pronominais, as concordâncias verbais. Se você coloca o verbo no plural, então tudo tem que ser no plural. Sujeito, o verbo, tudo direitinho. Por exemplo, as pessoas fazem, por exemplo. Então, nada de as pessoas faz, né? As pessoas fazem. Então, tem que usar o verbo no plural de acordo com as palavras que estejam no plural. Bom? Então, esse é o jeito de falar em público. Tentar usar o quê? A formalidade o máximo possível. Articulação das ideias. Então, vamos ver. Apresentação do assunto. Aí, olha, olha que interessante. Ele deu o exemplo. Vou tentar explicar-lhes. Ou, minha exposição abordará. Olha que interessante. Iniciar, assim. Minha exposição abordará. Aí, você vai falar o seu tema. Sobre, né? A foto digital. Ou a evolução da fotografia. Ou sobre o concurso de fotografia. Tá vendo? Que interessante. São expressões que nós podemos iniciar o nosso trabalho. Entrada do assunto. Preparação do desenvolvimento. Então, tomemos a primeira questão. Isto é, então, comecemos pela. Então, tudo isso aqui, ó. São palavras que nós podemos iniciar na entrada do assunto. Preparação do desenvolvimento. Olha que interessante. Sequência do desenvolvimento. Mudança de tema. Então, aí é quando eu mudar de tema. Então, aí se você for retomar. Falei de. E agora eu vou passar. Tá vendo? Eu vou passar para o meu colega. Que vai falar sobre. Aí eu vou colocar no PowerPoint. Tá vendo? Depois de ter visto. Vamos agora abordar. Olha que interessante. Vamos agora abordar. Sobre um outro assunto. Sobre um outro tema. Anúncio da conclusão. Aí sou eu, né? Em resumo. Em síntese. Recapitulando. Então, eu posso dizer. Recapitulando. O nosso tema foi sobre a evolução da fotografia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Né? E posso encerrar a nossa apresentação. Bom, na página 171 tem algumas questões que eu gostaria de fazer com vocês. Então, por favor, abram na 171 com o livro, né? Claro. E vamos responder as questões. A questão 1. Você assistiu a alguma palestra ou exposição oral? Eu acredito que vocês já tenham assistido. Porque, por exemplo, a literarte não é a primeira vez. Não é o primeiro ano que vocês estão fazendo esse trabalho. Então, nos outros anos, eu acredito que vocês tenham apresentado, sim, para um público. Mesmo que tenha sido diferente. Que foi em sala de aula, não é isso? Vocês enfeitam e fazem tudo na sala de aula para apresentação. Então, aí quando eu disse assim. Você já assistiu a alguma palestra ou exposição oral? Eu acredito que sim, porque talvez você tenha ido na sala ao lado para assistir do colega. Ou então, você já assistiu a uma apresentação de um trabalho de um colega. Então, eu acredito que sim. Mas é uma resposta pessoal, tá? Levante hipóteses. Nas situações retratadas nas imagens, sobre o que as pessoas podem estar falando para a plateia, também é uma resposta pessoal. Agora, você teria que voltar naquelas imagens. Eu acredito que aqui seja uma palestra de trabalho, tá? Aqui, essa seja uma exposição de trabalho. Aqui, essa palestra pode ser sobre qualquer um assunto. Eu acredito que o primeiro seja seminário. Por causa da quantidade de pessoas, porque atrás, olha, tem um monte de escritas. A menina jovem, tá vendo? Então, eu acredito que aqui seja um seminário. Aqui, na segunda, uma palestra. Uma exposição oral sobre alguma coisa de trabalho. Na terceira. Mesmo sendo pessoal, eu acredito que seja isso. E vocês têm que levar em consideração a idade, a postura, as roupas, o público e o ambiente que as falas ocorrem. Vocês podem reparar que lá na palestra, o rapaz está todo social. Geralmente, quem vai palestrar, usa o que? Roupas mais sociais, tá? Mais social. Em sua opinião, as pessoas que apresentam exposições orais, nas imagens, estudaram o assunto antes de falar ou falam de maneira espontânea? É claro que estudaram, não é verdade? Lógico que as pessoas vão estudar a respeito daquilo que vão falar, não é? Imagina, você não estuda, aí você vai falando o que vem à sua cabeça. E se você falar alguma coisa errada? É complicado em uma palestra. E se a pessoa te desmentir, é mais complicado ainda. Então, eu acredito que as pessoas, sim, todas estudam com uma palestra, com uma exposição oral da Literarte. Você vai estudar o seu tema, para você apresentar. Mesmo que você escreva no papel, você vai estudar, não é verdade? Você já fez uma exposição sobre algum tema para uma plateia? Esse sim. Qual era o tema? É como eu disse, na Literarte vocês fazem isso. Vocês fizeram ano passado presencialmente, vão fazer agora, virtualmente. Então, mesma resposta sendo pessoal, você pode colocar aqui sim. Agora, o tema desse ano, vocês também podem colocar o tema que eu passei para vocês. Cada um tem um tema diferente, você pode colocar sim. E colocar o tema ao qual você vai falar no dia. Se você tem outro tema, alguma outra apresentação que queira colocar, também não tem problema. Ok? Nas situações mostradas nas imagens, as pessoas utilizam recursos como telão, lousa e caneta durante a fala. Para que servem esses recursos? Servem de apoio à fala do palestrante. Todo mundo tem o seu apoio. Por meio deles, palavras-chave para você não esquecer, exemplos, citações, principalmente citações. E imagens diversas relacionadas ao tema. Podem ser projetados ou escritos na ordem planejada pelo palestrante. Então, todas as pessoas que apresentam, tem aí o seu suporte, que é o que? A escrita ou então a apresentação no PowerPoint. Tá? E nessa escrita, nós vamos colocar o que? O resumo, as coisas mais importantes. Palavras-chave para eu não esquecer sobre o que eu vou falar. Exemplos, citações. Ok? É o que vocês vão fazer. Que eu comentei com vocês, que vocês vão ter um papel aí ao lado, ao qual você, se você esquecer alguma coisa, você pode olhar assim, para poder complementar a sua fala, para poder complementar a sua apresentação. Ok? Então, essa exposição oral, eu coloquei aqui, conversei muito com vocês a respeito, para vocês poderem desenvolver melhor o trabalho, tá? Sobre a literarte. Deixei exercício de interpretação do texto, que vai da página 172 até a página 179. Não deixem de fazer. Ok? E na próxima aula, eu farei a correção. Bom, turma, eu termino por aqui. E lembrem-se, juntos no caminho certo. E lembrem-se, juntos no caminho certo.